Um cliente fez um investimento de R$ 50 mil em um banco, no regime de juros compostos. Após seis meses, então, ele investiu R$ 50 mil, subiu. Após seis meses, ele resgatou R$ 20 mil. Foi lá, tirou R$ 20 mil, deixando o restante. Continuou, né? Após um ano do início, resgatou R$ 36 mil, zerando sua posição. Ou seja, quando ele tirou lá no final de um ano, R$ 36 mil, acabou. Tudo bem? Tudo que tinha, saiu. Aí ele pede a taxa semestral de juros proporcionada por esse investimento, pertence a que intervalo abaixo? Meu Deus! Dado, raiz de R$ 76,00 igual a R$ 8,7. Eu vou dizer, porra, raiz de R$ 76,00 igual a R$ 8,7. Renato, tudo bem. Eu não entendi muito bem a questão, mas eu sei que tem valores, tem dinheiro e valor em data diferente, eu tenho que pegar e montar o fluxo. Beleza, vamos montar o fluxo aqui comigo. Vem comigo. Vamos lá. Vamos montar o fluxo aqui contigo. Vamos lá. O que ele deu? Raiz de R$ 76,00 igual a R$ 8,7. Olha pra cá. Ele deu raiz de R$ 76,00 igual a R$ 8,7. Show, vou deixar isso aqui. Isso daí vai servir em algum momento. Agora eu vou montar o fluxo aqui pra gente enxergar. Como ele pediu a taxa semestral, ou seja, a taxa está ao semestre, correto? Ele pediu a taxa ao semestre, então a minha taxa está ao semestre, correto? Deixa eu ver isso mais pra lá, pra ter mais espaço. Ele pediu a taxa semestre, a taxa semestre, né? Aqui no zero é R$ 50.000. Seis meses, um semestre. Então, data 1. Um ano, dois semestres. Data 2. Aqui é R$ 36.000. E aqui o que ele fez? Ele tirou R$ 20.000. Deixa eu botar isso aqui mais pra cima. A raiz de R$ 76,00 igual a R$ 8,7. Ele quer a taxa só que ao semestre. Como ele quer a taxa ao semestre, galera, o que eu vou fazer? Ele falou seis meses. Eu vou botar um período, dois períodos. Por quê? Seis meses, um semestre. Um ano, dois semestres. Tudo bem? Então, aqui é R$ 50.000. Aqui ele tirou R$ 20.000, né? Aí, o que você vai ter que fazer, galera? Você vai ter que capitalizar os R$ 50.000. Por quê? Se eu tirei R$ 20.000, tinha algum valor, não é? Qual era o valor que tinha lá? Como eu não sei a taxa, eu vou ter que multiplicar pelo fator. Eu vou poder ir arrastando, porque eu não sei a taxa, né? Então, aqui tinha R$ 50.000 vezes o fator. Por que R$ 50.000 vezes o fator, Renato? Porque pra eu levar pra frente, eu tenho que multiplicar pelo fator. Aí, eu vim e tirei R$ 20.000. Ou seja, aqui ficou R$ 50.000 menos 20, correto? Por quê? Vamos supor que a taxa fosse 10%. R$ 50.000. Aí, eu ia aumentar 10% e achar o valor. Depois, ia diminuir. Tipo a primeira questão. Como eu não sei o fator, fica R$ 50.000 menos 20. Tudo bem? Agora, isso daqui é o que ficou, né? Daqui a mais um período, isso daqui vai ser igual a quanto? R$ 36.000. Então, eu vou ter que capitalizar esse carazinho aqui pra frente, multiplicando pelo fator que eu não sei. Então, vai ficar assim. O fator vezes R$ 50.000 menos 20 igual a R$ 36.000, tudo bem? Ficou exatamente isso aqui. Tudo bem? Tô fazendo o quê? Tô levando o capital pra frente. Tenta sempre levar pra frente pra você não ter que trabalhar com o fator, tirar a fração. Então, vamos lá. R$ 50.000 vezes o fator é o dinheiro que tinha aqui. Como ele tirou R$ 20.000, ficou R$ 50.000 menos 20. É o que restou, correto? Quando eu jogar lá pra frente, isso vai ser quanto? R$ 36, porque zerou. Acabou o dinheiro dele. Tudo bem? Vou fazer um distributivo aqui. 50f vezes f. Dá o quê? 50f ao quadrado. Menos 20f. 36 está somando, vem pra cá, diminuindo. E, Renato, equação do segundo grau? Equação do segundo grau. Vou dividir geral por 2. Vai ficar 25f ao quadrado menos 10f menos 18 igual a 0. Tudo bem? Aí, vou ter que jogar delta. B ao quadrado menos 4c. Vamos lá? Lembrando o quê aqui? Quem é o A, galera? 25. Quem é o B? Menos 10. E quem é o C? Menos 18. Vamos jogar o delta aqui? Delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4c. Quem é o B? Menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes 25, vezes menos 18. Aqui vai ficar 100 mais, menos com menos mais. Aqui dá 100.800. Delta vai ser 1.900. Então, qual é o valor do delta, galera? 1.900 é o meu delta. Ah, Renato, qual é a escolha de 1.900? Não tem. Eu vou ter que achar aqui o fator, no caso, que seria o x, né? É menos o B, né? Aqui, ó. Vou botar a fórmula, ó. Delta, se tu não lembra, B ao quadrado menos 4c. E o x, que nesse caso é o f, menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é o B, galera? Menos 10. Vai ficar menos menos 10 dá 10. Mais ou menos a raiz de 1.900 sobre 2 vezes o A, que é 25. Isso daqui, ó, fica 10. Olha só. O negativo você esquece, porque a taxa é positiva. Tudo bem? Mais a raiz de 1.900 sobre 50. Aí você fica no entrave. Por quê? Você não sabe qual é a raiz de 1.900. Até porque não é exata. Mas a questão, olha pra questão. Vamos usar a questão? A questão deu que raiz de 76 é 8,7. Cara, aqui, com certeza, tem raiz de 76. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 1.900, o biso é esse. E dividir por 76. Vai dividir por 76, 1.900. 190, aí vai dar 2, né? 76 vezes 2, ó. 12, 152. Pra 190, galera, faz a continha, né? Feio, não. Vai dar 38, mas faz a conta. Aqui fica 6, né? Sei não. Fica 8, 38. Desce o zero. Ficou 5. Ou seja, 1.900, galera, é 25 vezes 76. 1.900 é 25 vezes 76. Como é que tu faz aqui, galera? Qual é a raiz? Tu vai tirar, ó. 25 tem raiz quadrada. A multiplicação pode fazer. Qual é a raiz quadrada de 25? 5 raiz de 76 sobre 50. Tá? Daí, entra a raiz de 76. Qual é a raiz de 76, galera? 8,7 sobre 50, né? 5 vezes 8,7, galera. Quanto é que dá 5 vezes 8,7? 8,7 vezes 5. 35, 43, né? Mais 10 dá 53,5 sobre... Deixa eu botar mais pra cima aqui, ó. Dá uma outra partezinha aqui, ó. Tá acabando. Tá acabando a questão. Essa daí foi a mais difícil da prova. Ó, 8,7 vezes 5 vai dar 43,5. Mais 10, 53,5. Então, o fator é 53,5 sobre 50, correto? Pra dividir por 50, tu vai multiplicar em cima e embaixo por 2. Não vai se estressar, não. Aí, o fator vai ficar 53,5 por 2. 2 vezes 5, 10. Acabou. 2 vezes 3, 6. 7, 107 sobre 100, que é 1,07. Esse é o fator. Qual é o fator? 1,07. Logo, a taxa só pode ser 7%. Por que a taxa só pode ser 7%, galera? Como é que tu faz pra encontrar o fator aqui, galera? A taxa. Acabamos de ver. O fator menos 1, que dá 0,07, que é 7%. Tudo bem? Ou então, tem o bisu. Qual é o bisu? Esquece 1 e vírgula e pega os dois que formam aqui. Qual número formou 7? A taxa é 7%. Tá aí. Show de bola, né? Essa questão não tem jeito. Algumas questões que caem assim, quando ele dá o valor da taxa, a gente testa a taxa. Essa não dá pra testar a taxa. Só assim. Então, vamos lá. De novo aqui comigo. Vem. O que eu vou ter que fazer? 50 vezes o fator menos 20. Arrastei de novo. Cai na equaçãozinha do segundo grau, né? Bisuzão. Tu tá perdido com raiz de 1.900? Pega 1.900, divide por 76, que foi o que ele deu. Aí dá quanto? 25. Então, isso é 25 vezes 76. Qual é a raiz de 25? 5 raiz de 76. A raiz de 76 é quanto, galera? 8,7. 5 vezes 8,7 dá 43,5. Mais 10, 53,5. Pra dividir por 50, tu não divide por 50, tu multiplica em cima e embaixo por 2, que vai dar 107 sobre 100, que é 1,07 o fator. Logo, a taxa é 7. Tu pode calcular a taxa aqui. Tá? Desse jeitinho, fator menos 1, tu já anotou? Ou então esse bisu, esquece 1 e vírgula, pega os dois primeiros 7%. Acabou. Beleza? Agora, qual é o gabarito? Gabarito, letra D. Entre 6,90, letra D o gabarito. Maravilha, né? Questão difícil. Essa daí não tem jeito, vai cair na equação do segundo grau. Vai ter que vir fazendo, pega os bisus e refaz. Show? Dá um pause aí. E...